Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer algumas operações usando os conceitos da lógica do preço, tá bom? Eu sei que vocês gostam de vídeos assim e para que eu possa trazer mais vídeos como esse, fazendo operações, utilizando os conceitos aqui que eu passo no canal, quero que você se inscreva e deixe o like, tá bom? Porque assim eu vou entender que você gosta de vídeos assim e quer que eu traga mais conteúdos parecidos com esse. Então já se inscreve aí, deixe o like para não esquecer, tá bom? E se você ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu estarei respondendo todos. Não esquece de dar uma olhada no meu Instagram, tá passando aqui no cantinho da tela, lá tem muito conteúdo top para vocês. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição, tá bom? Então entra lá, que está rodando muita coisa bacana para a gente. É isso aí, gente. Bora para o vídeo. Vamos fazer aqui algumas operações. Vamos lá. Fazer aqui as marcações. Tem uma tendência aqui de baixa. Tem um gráficozinho consolidado, né? Tá cheio de vídeo da editor. Vamos procurar uma oportunidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer operações de 25, tá? Vou pegar essa banca aí, 50, né? Que eu deixei aqui na corretora. Vou aí fazer operações de 25, ok? Vamos ver como é que vai terminar essa vela. Se ela terminar travada ali, ó. Possivelmente a gente vai pegar um put, tá? Porque aí tem uma taxa única, né? A gente pega esse put aí para continuar. Travou, então a gente aguarda. Vamos lá. Tem uma taxa única aqui, tem essa vela de força. Certo? Essa vela de força aqui é porque ela rompeu essa posição completa, ó. Ela também é uma vela de força. E aqui... Os gráficos estão bem estranhos, né, gente? O mercado aberto está estranho. Eu vou apagar um pouquinho aqui no ATC também. Vou dar uma olhada aqui no ATC. Talvez a gente encontre uma posse unidade melhor. Para a gente fazer algum trade em alguma aparação. Vamos lá, gente. Vamos procurar uma oportunidade aqui. Segurar aqui em algum... Os gráficos estão estranhos, né? Então, eles estão fazendo um movimento estranho assim, ó. Beio consolidado, deixando bastante pavio aqui nesse gráfico. Os outros gráficos estão aqui deixando bastante gap. Esse aqui até que está legalzinho. Vamos ver como é que está funcionando aqui. Tem essa taxa única. Aqui essa dupla posição. Aqui esses pavios. Vamos ver, ó. Se ela subir um pouco, eu vou pegar o put, tá? Sobe lá naquela minha segunda linha. Vou ver. Sobe. Sobe. Peguei o put. Tá? Peguei esse put aqui. Vamos lá, gente. Por que eu peguei esse put? Eu tenho aqui, ó. Né? Eu tenho esse lote comprador. Aqui. Correto? Esse lote comprador. E aí, vê, ó. Uma vela. Deixou aqui um pavio. E a próxima vez confirmou a nova baixa, certo? Rompendo aqui essas defesas desse lote. Eu tenho aqui uma dupla posição, certo? E aí, quando essa vela voltou ali, ó. Eu confluenciei esses dois pra pegar uma retração. Vamos ver como é que essa vela vai finalizar. Tá? Tá brigando aí, né? Tá querendo fechar acima, mas aí ela tende a retrair aí nessa região, tá? Peguei também uma taxa legal, né? Mas ela tende a terminar aqui abaixo, ó. Ó. Na verdade, se a gente tivesse pegado na taxa, nessa taxa aqui, ó. Teria dado loss, correto? Muito provavelmente, esse loss aqui, ó. Isso aqui é bom de se observar, tá? Isso aqui é ótimo pra se observar, porque vai ajudar vocês a evitarem isso aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas quando a gente entrou nesse par aqui, ó. Essa vela, ela estava assim, ó. Olha. Ela tinha feito esse movimento aqui, né? De queda. Ela desceu primeiro. Ela não subiu direto. Então, ela estava assim, ó. E depois que ela voltou pra subir e tocar na região. Então, isso aí é uma coisa ótima pra se observar. Pra usar como filtro, tá? Filtro pra não pegar a operação. Então, essa vela voltou aqui, ó. Né? Ela já tinha descido pra ganhar força. E voltou. Então, por isso, não respeitou a minha taxa. Entendeu? Então, ó. Vocês devem observar bastante isso aí. Sempre prefiram pegar quando a vela vai direto, tá? Ela encontra a sua região. E não quando ela desce e depois vai buscar. Isso aí é uma coisa a observar. Vou reanalisar de novo pra vocês aqui. Vou falar de novo a análise. Tá? A gente tinha esse loja de comprador aqui, ó. Ele foi rompido, né? Porque essa vela conseguiu ultrapassar essa região. Deixou aqui nova baixa. Deixa lá. Deixou nova baixa aqui em relação a esse pavio. Aí eu tinha uma leitura de continuação de baixa. Eu utilizei a confluência dessa dupla posição aqui pra pegar esse put, né? A vela desceu primeiro e depois subiu. Peguei numa taxa boa. E aí acabou que respeitou a minha análise. Certo? Minha taxa. Mas a minha análise mesmo era pra ela terminar pelo menos abaixo daqui, ó. Dessa linha aqui, dessa dupla posição, tá? Se eu tivesse pegado na taxa ruim, eu teria tomado esse loss. Mas a minha análise era essa. Mas, deu tudo certo, né? Peguei na taxa legal. E é isso aí. De novo. Reaviso. Não peguem a operação quando a vela desce primeiro e depois vai em busca da sua taxa, tá bom? Isso aqui, ó. É a mesma coisa de um tiro no pé. Você tá pegando aí contra você mesmo, tá? Eu peguei aqui, gente. Porque, assim, eu vi que tinha várias confluências, né? E aí eu peguei. Mas eu não aconselho que vocês peguem, tá? Vão aí, pegando uma experienciazinha, vocês vão perceber que não é tão legal pegar assim. Beleza? Vamos pra próxima análise aí. Então, a gente vai procurar aqui, ó, mais uma operação. Os gráficos no mercado aberto estão esquisitos, né, gente? Tá bem consolidado aqui, ó. Consolidado. Então, é tão interessante assim, nesse momento, pra operar. Tá bom? Segurar aí. O GVPUSD, os valores bem grandes. Ficar um ATC mesmo, então. Vamos fazer um ATC. Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. A gente tá numa tendência de queda, né? Uma tendênciazinha de queda aqui. É meio que um canal, gente, né? Um canalzinho aí do Price, né? Eu uso o canal aí, ó. Isso aqui é meio que um canalzinho, certo? Então, possivelmente, aqui vai entrar a compra, né? Pelas leis do canal aí. Então, vamos aguardar o seu retorno daquele lote aqui, ó. Pode ser que ocorra, né? Mas, vamos fazer uma análise aqui mais voltada mesmo à lógica do preço. Ó. Tem aqui esse lote de compra. Ó, travou aqui. Começou a voltar. Observar aqui o que aconteceu aqui. Opa, ó. A gente tem um tema de comando e essa vela travou com o pavio aqui, hein, gente? Então, aqui pode ser que a gente tenha... É uma análise aí de reversão, se essa vela, por acaso, finalizar verde, né? Pode ser que a gente tenha esse input aí. Tem outro comando aqui, ó. Embaixo. Certo? Vamos ver como é que essa vela vai finalizar. Olha. Tá indo travar. Vamos ver como é que ela fecha. Se ela tocar aqui embaixo, eu vou pegar um call, tá? Se ela tocar lá embaixo. Vamos ver. Toca. Ela tem que tocar na minha linha, gente. E tem uma análise de reversão. Poxa. Ela não veio tocar. Aqui, gente, nós temos várias confluências aqui pra ir pegar esse call aqui, tá? Vou mostrar pra vocês as confluências pra que vocês possam ver. Tem esse comando. Tem essa vela aqui, ó. Que é uma vela de força. Por que que é uma vela de força? Sendo desse lote aqui, de venda. E ela foi aqui e rompeu, né? Então, ela é a vela de força, tá? É uma vela de força aqui, ó. Então, essa vela retraiu aqui na vela de força. Sentiu a força da compra, né? Inclusive, ela veio tocar aqui, ó. E subir. Outra coisa. Tem esse lote vendedor aqui, ó. Certo? As velas não estão conseguindo retornar pra venda. Então, essa vela foi... A venda rejeitou aqui, né? Quer dizer, a compra. Fez como que rejeitasse aqui. Então, ficou de fora da venda também, ó. Ficou de fora. Mais uma análise de compra. E aqui, essa vela tinha que subir, velho. Caramba! Ela desceu. É. Realmente. Aqui, eu não consigo identificar esse motivo, tá? Travou no comando, ó. Travou no comando. Aqui, eu tenho uma dupla posição também, né? Que também pode influenciar aqui. Tem a vela de força. E tem essa rejeição aqui. Quem conseguir identificar aí, né? Esse possível motivo desse loss aqui, coloca nos comentários, tá? Pode ser que tenha sido esse travamento aqui, gente, ó. Pode ser. Mas, cara, aqui tinha muita confluência de compra, tá? Tinha muita confluência de compra. Mas, se você identificar aí o motivo, coloca nos comentários, ok? Coloca nos comentários que a gente vai ver aí se tá corretamente. Depois, eu vou olhar também, né? Com mais cautela. E venho falar pra vocês aqui. Caramba, eu tô impressionado com aquele loss ali, viu? Que a gente iria tomar. Muita, muita confluência mesmo indicando esse call aqui, velho. Inclusive, até a tendência estava de alta, ó. O SDNR, tá? Espalha, espalha aí, ó. Vamos ver que ia dar um loss na gente aí bonito. Vamos ver. Ó, tem um comando aqui na tendência de baixa, tá, gente? Comando na tendência de baixa, se travar, a gente pega esse put. Ok? Vamos ver como é que ela vai fechar, ó. Deixou travada, peguei o put. Tá? Peguei esse put aí. Caramba, parece que não travou. Como é que tem problema, não? Aí ela tende a descer. Vamos ver se a gente tá de queda. Vamos aguardar. Como é que ela vai fechar, ok? Aqui seria interessante se ela tivesse travado mesmo assim com o corpo, né? Travado direitinho com o corpo aí pra gente pegar um put bem com segurança. Mas pela força da tendência, gente, isso aqui tende a respeitar, tá? Agora só se for igual aquela ali, né? Do USD aqui que não respeitou. Não sei nem como mesmo. Mas vamos ver aí como é que vai fechar essa vela. Ela tá brigando pra subir, né? Porque ela não travou direitinho, ó. Observe aqui que tem aquele espacinho, né? Tem um vaguinho ali, ó. Mas vamos ver como é que fecha. E aparentemente deu muito boa, né? Ó, deu boa demais. Então, gente, mais uma vez. O que foi utilizado aqui pra fazer essa análise? Ó, tendência de queda, tá? Tendência de queda, claríssima, né? Não tem como negar. E aí, formou um queda de comando. Vela trava. Put. Poxa, muito simples. Tudo isso aqui eu já ensinei no canal, tá, gente? Não tem, assim, segredo. Travou no comando a reversão, pô. A favor da tendência, ó. É ouro. Entendeu? É ouro. É imprimir dinheiro. Vamos lá. Vamos procurar mais uma aqui. Se a gente encontrar, a gente faz essa operação e encerra o vídeo, tá? Vamos ver aqui como é que os gráficos no mercado aberto estão se comportando. Começaram a ganhar um movimentozinho. A minha taxa única. É só que a gente tem uma consolidaçãozinha, né? Começaram a consolidar nesse gráfico aqui do NZD no OTC, ó. E aqui fez esse rompimentozinho, né? Da extremidade ali do pavio. Vamos ver como é que essa vela vai fechar aí, tá? Pra retornar pra cá pra esse comando, ó. Pode ser que seja uma boa. Pode ser que seja uma boa um put aí. Vamos ver como é que fecha. Opa! Aqui também é um rompimento, ó. Esse rompimento aqui também pode ser uma boa um put aqui, certo? A gente tá vendo aqui já uma estruturazinha de queda, né? Se pegar o put ali talvez vai ser legal. Vamos ver. Travou nessa vela de força. É, aí não vai ser tão interessante esse put por conta disso. Mas Tem aí também uma... É, vamos aguardar, tá, gente? Vamos aguardar aqui por conta disso aqui, ó. Essa vela veio e travou. Ó, no pavio da vela de força. A vela de força aqui pode ser que ela venha e empurra o preso pra cima, né? E aí romper a nossa taxa. Então Vamos aguardar mesmo que é o melhor, tá? Tem que ter confluência A favor, tá? Não contra. Quando tem confluência contra sim. Principalmente quando é uma confluência como essa determinante, né? A gente evita pegar, tá? Evita pegar esse put, ó. Mas pode ser que sim que respeite, tá? Pode ser que sim que respeite aqui. Ó, tá vindo acima, né? Então, ó. Boa. Filtramos aqui um loss, né? Evitamos um loss. Ó. Observem isso, gente. Tem aqui uma vela de força, tá? Essa vela travou, ó. Certinho no pavio dela. Aí ela respeitou a análise da vela de força. E negou aqui essa análise da continuação do rompimento, né? Então, ó. Boa. Muito boa isso daí. Vamos fazer a marcação desse comando. Se por acaso travar aqui, a gente talvez pegue um put aí, né? A gente vai ter que esse mercado aí venha a descer novamente. Aqui. Cara, eu tô tentando pegar esse put. Ah, mas tá fora do tempo. Tá fora do tempo, então não pega, não. Segurar aqui. Opa. A marcação tá esticando bastante, né? Aqui, ó. Fazer essa marcação nesse comando. Marcar o comando. Vamos ver como é que fechou ali naquele par. Ó, fechou travado. Aqui. E fez uma desinstalação. Vou pegar esse put. Pegar esse put aqui, tá? Peguei o put ali. Ó. Pra não ter pegado lá em cima, né? Mas também um delayzinho tem problema. Ó, no SDNR. O que aconteceu? Travamento no comando, certo? E travamento de pavio aqui, ó. Eu ia pegar o put lá. Não, quando a vela tava lá em cima, mas... Jogou embaixo, né? Não tem problema, não. Aí, a leitura pra reversão, né? Temos duas confluências. Temos essa aqui. E o travamento. Ok? Vamos ver como é que essa vela finaliza. Agora é bonito se ela fechar ali abaixo dessa linha e não abaixo dessa. Vamos ver. Caramba, velho. Estumulose por conta da taxa. É complicado. Ó, o delay a gente jogou lá. A gente lá embaixo, né? Mas aí não tem problema, tá, gente? Vou explicar de novo a análise. Pra vocês, tá? Análise foi. Observar aqui que o mercado começou a fazer essa estruturazinha de queda, né? Subiu. Travou aqui no nosso comando, ó. Travou aqui pavio com pavio. Desinstalação. E aí, a leitura é pra reversão aqui, certo? Porém, essa vela terminou verde abaixo aqui dessa linha. Então, se a gente pegar uma taxa legal, poderia ser uma vitória, né? Porém, aí o delay não jogou lá embaixo. Aí, é isso aí. Não tem problema não. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido bastante. E que vocês consigam replicar essas análises aí nas suas operações, tá? Se você conseguir identificar o motivo desse loss aqui, ó. Aí, você me fala, tá? Bota aí nos comentários. E daquele loss lá, ó. Que a gente ficou impressionado, né? Que foi esse aqui, ó. Que deu loss aqui. Por quê? Vocês colocam nos comentários aí que eu estarei respondendo todos. No mais, é isso. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau, tchau.